É, hoje tá fácil. Eu não vou precisar colocar a mão na massa. Só no meu celular. Pizza tradicional gigante. Isso. Pronto. E aí, Evê? Foi? Tá esperando o quê? A minha pizza já vai chegar. Eu pedi pelo iFood. Ah, é pra falar de Nova York. Bom, é a chamada capital do mundo. E entre as delícias consumidas nos jogos está a pizza. Gigante como um dos dois times da cidade. Nunca foi tão fácil trabalhar aqui. Fácil como o iFood. Baixe logo o aplicativo e peça a sua pizza. Do jeito e do tamanho que você preferir. Tem de todos os tipos, todos os gostos e pra todas as fome. iFood. Pra qualquer fome. Pra qualquer bolso, qualquer hora, qualquer fome. iFood.